Estimados noivos Paulo e Natália, nesta tarde tão importante na vida de vocês, vocês convidam os amigos, convidam os parentes e vem diante do altar do Senhor para que Ele abençoe o que um dia Ele colocou no coração de vocês. E o que é que Deus coloca no coração de toda pessoa que vem a este mundo? Coloca a capacidade infinita de nós aprendermos a amar como Ele ama. Casamento não se trata de ser só e tão somente fazer belos projetos, sonhos, que nunca vão deixar de ser sonho ou deixar de ser projeto. Mas é um colocar a sua vida a serviço do outro para juntos vocês serem felizes. Paulo e Natália. Vieses aqui para unir-vos em matrimônio, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. Depois de seguir, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu, Paulo, te recebo, Natália, por minha mulher e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na juventude e na velhice, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. Eu, Natália, te recebo, Paulo, por meu marido e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na juventude e na velhice, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. Música 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 Música